E aí, eu sou o Ninho, seja bem-vindo de volta a Nobody Save the World. Vamos dar continuidade na nossa saga. E vamos agora, né, se não, é assim, deixa eu ver. Pra onde que eu vou agora? Provavelmente, aham. Tá, vamos pra lateral aqui. Pra cima também tinha coisa pra gente ir, né? O chilindrão tá, o masmorro que eu já fiz. Tá, temos o masmorro aqui também. Não consigo entrar ainda, porque elas são 40 estrelas. Aí o Guidi do Corvo, tem as missãozinhas lá. E tal, não, vamos aqui pra baixo mesmo então. E bom, já deixei aquele velho recado de sempre. Se vocês estão gostando dos vídeos, considera deixar sua inscrição, seu like, seu comentário pra ajudar o canal. A sua ajuda é muito importante. Obrigado. Opa! Ah, o trombadinho tá... Desculpe. Pode passar. Ah! Acho que só consigo passar aqui se eu for da... da Guild, né? Entendi. Masmorra... Tá, mas eu não consigo chegar ali ainda. Que já era nível 12. Vamos ver, sabe se o negócio é verde. Pra não mutantes como vocês ser veneno. Apareceu em todo canto. Depois que eu fiz nuclear, a estrela da manhã começou a funcionar. Mas se você é veloz e inteligente, provavelmente vai sobreviver. Ah, ela. Usina. Tá, outra masmorra. Aqui dá pra ver... Ih, 18 não dá não. Cara, só tem umas masmorras muito grandes aqui, velho. Pelo amor de Deus, que isso. Tá, me dá o rato. O rato aqui é mais rapidinho. Tá, vamos voltar pro mágico ali, que ele tá quase... Tem que fazer isso e isso. E tem que bater nos caras com mais. O que é totalmente full aleatório, né? Então, a gente tem que dar sorte. Exatamente. É bom que a gente abre o caminho pra lá? Opa! Ah, mas aí eu sou mais ligeiro que vocês, pô. Respeita. Isso. Calma, deixa eu invocar mais um. Isso. Vai, meu coelho. Pô, não veio mais, não veio coelho, não veio nada, velho. Pegando o ratinho de novo. Aí em cima tinha um baú, cara. Podia ter pego ele. Mas tá tranquilo também. A ganância é a ruína do homem. Então, melhor... Melhor ir no seguro do que... Morrer de bobeira, hein. Maravilha, um já foi. Deixa eu pegar... Ah, não passou, velho. Que pena. Vamos ver a próxima missão. Limita inimigo com dano de A. Escolha uma carta de familiares. Ah, tá. Isso aqui é tranquilo, então. Isso aqui é besteira, pô. Isso aqui é só eu matar os bichos de quantos. Tá tranquilo. Isso é mole. Isso aí pra nós é... Mole. E aí vem uma... Uma asa de frango aí, uma coxa. Pô, cheio de... Deixa eu ver esse bagulho aqui. Não, não é nada não. Vamos prosseguindo aqui pra cima. Daqui a pouco a gente já chega... Naquela masmorra lá. Aqui eu só vou passar direto, tá? Isso. Primeiro a gente fica no seguro aqui, no safe. Isso. Matamos mais um. Tranquilidade. Aqui eu só tenho que matar, então. Não importa. Se eu mato com... Mas deixa eu só ver a outra. Acerte inimigos com familiares. Coelhos e tigros, tá? Já vamos já. Maravilha. Já pegou o C. Já vai abrir o zumbi. Muito bom. O que que o zumbi dá? Zumbi. Zoom rasgo. Seu corpo está aparecendo. Apertar dá... Uma... Garrada. Segurar. Carrega o pulo e causa mais dano. Recupera 10 de mana. Tá? Qual é a passiva? 33% do dano. Nossa, isso é muito forte, cara. Pra qualquer personagem que botar isso é muito forte. Por agora... Eu não vou com esse cara, não. Eu vou... Eu vou de patrulheira, cara. Porque eu quero abrir o marombeiro aqui. Depois talvez eu vá de lesma. Também temos a tartaruga ali que não podemos esquecer. Ah, é a tartaruga contusão, né, cara? Vamos saber. Mas vamos aqui de patrulheira. Patrulheira agora? Deixa eu ver as missões dela. Aham. Regenerar a vida com... Fussar do rato. Causa o dano de contusão. E eliminar inimigos. Tá. Isso aqui é difícil, cara. Isso aqui eu não sei se eu vou conseguir fazer, não. Nem eu também. Ai. Só vou conseguir matar mesmo os caras aos montes assim quando... Deixa eu ver o rato aqui. Quando estiver muito enfileirada. Esse aqui não vai dar. Ah, só tá... Tá, aí, meu irmão. Isso aqui é difícil, hein, cara. Vem aqui, meu filho. Traste. Isso. Fica num ponto que eu consigo te acertar. Seu merda. Vem, filho. Oh, meu Deus. Que dificuldade, cara. Ratinho. Vambora. Correndola. Opa. Tá, já vamos com você. Isso. Tá, calma aí que agora... Deu uma... Deu uma bad vibe aqui. O que eu posso fazer é deixar todo mundo assim com pouca vida. E depois usar rajadona de flecha. Sabe? Atrair os caras pra cima dos outros mais fracos também. Aqui não vai dar, infelizmente. É, com esses caranguichos talvez dê pra fazer isso. A gente vai deixando os caras mais fracos. E executa. Tem que causar dano de contusão, velho. Eu esqueço disso. Tá, não tá vindo nada. Queria ter causado dano de contusão naquele bicho lá, velho. Tá, demole. Eu dei mole. Isso é um fato. E tá tranquilo. Cacete. Esse bicho arranca a vida. Parrai. Morra. Isso. Ah, mano. Eu tenho que gastar mana. Pra poder encher com fursar. Tá. Dois dinheiros. É, o dinheiro desse aqui só vale. Deixa eu pegar o rato. Porque aqui acho que já é fumaça. Ah, mentira. Puta merda. Deixa eu estourar a vida desses caras aí. Isso. Já pega o chocolate e já mete o pé. Cacete. Deixa eu trocar aqui já. Pô, mano. Que arezinha chata de andar, velho. É verdade. Ah, de novo. Morri, velho. Não vai ter jeito. Ah, não teve jeito. Agora com a vida cheia, talvez. Talvez. Tá, vamos botar veneno em todos eles aqui. A gente faz e detona. Muito bom. Olha, dá até uma missãozinha ali também. Detona. Detonar dá muito dano, cara. É importantíssimo. Isso. Já vamos embora, vamos embora. Vai, 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 vai. Nossa, quase morri de novo. Pega a patrulheira. Já pegou do rato. Vai dar uma chespézinha pra gente. A gente já vai upar. Maravilha. Bom. Bom demais isso aqui. Regenerar. Opa, quase já então. Isso aí é pouca coisa pra gente. Ah, tá. Não tem coisa aqui não. Já tava começando. Deixa eu pegar isso aqui. Maravilha. Nossa, olha. Um filetinho, hein. Rapaz, pra miserinha aqui no Upa, hein. Tá, agora dá dano de contusão, né, velho. Maravilha. Tem um teleporte aqui. Muito bom. Aqui deve ter alguma coisa. Tem um vendedor. Tem um pouco de dinheiro, né. Mas já vamos comprar aqui. Vamos comprar mais ataque. Não. Comprar aqui. Não, ataque. Aumenta a força. Ataque. Isso aqui. Contusão e o outro. Aliás. Tá. Aí ali já é com rato, né. É. Não vou não. Porque é nível 18. Eu não aguento mais uma renda não. Infelizmente. Tem uma passagem aqui, velho. Tem também alguma coisa aqui. Tá. Um coelho. Oi, camarada. Que é um trabalho rápido. Já como acompanha de entregas. Aqui foi. Não, digo que é. Me ajudar a entregar a encomenda. Tá. Vamos lá. Tá. Vamos lá. Ih, rapaz. Isso aqui vai ser complicado, hein. Deixa eu botar o mágico. Porque o mágico ainda tem. Eu posso invocar os meus bichos. E aí, se querendo ou não. Se sair do caminho também. Fica interessante, né. O raio do coelho passar. Não, aqui dá pra ir com a... Com a mulherzinha. Sem calor. Sem muito troço. Aí me rebenta. Esse bicho aqui é muito sinistro. Tá. Ai, merda. Ah, mano. O coelho fica em cima do fogo. Eu não tenho o que eu fazer. Não tenho o que eu posso fazer, não. Sai daqui, rapaz. Deixa o coelho em paz. Meu Deus do céu. Tá. Isso aí foi burrice minha também, né. Ficar perto dele enquanto eu tô tomando dano. Cara, eu vou botar aqui o guarda, velho. Porque simplesmente tem mais ataque e eu vou morrer. Vou não, porque eu tenho aqui o consumir. Consumir dá pra gente uma segurada boa. Só não me diga que o coelho vai entrar na masmorra, né. Porque aí vai me rebentar. Tá, outro nível 18. Outra vez aqui. O cara não sabe onde botar a erva. Eu coloco. Mas, né. Sei lá, velho. Talvez esquerda. Nem no virtuóxico, nem no virtuóxico, nem na calamidade. Pode parar o correio. Isso vai me fazer subir no conceito da guild de entregadores. Tá. Outra guild? Maravilha. Bom já saber também, né. Aqui a gente já abre aqui também, ó. Pra ficar mais de fácil acesso. Pra gente não precisar ficar passando pela fumaça. Tóxica. Maluca. Elimine inimigos com bano de 20%. Tá. E tá com a vida baixa. Interessante. Banozinho maroto. Vamos voltante. Vamos voltante ali, porque... Talvez, acho que... Opa, tem mais uma missão ali. Mano, esse boneco é muito devagar, velho. Pelo amor de Deus. O que é isso? O que é isso, meu garoto? Tá. Ah, um alienígena. O quê? É claro que eu sou um humano humanoide. Juro pelas minhas quatro cavidades cardíacas que eu posso provar. Tá bem, eu não posso provar. Sei que é difícil que ele tá, mas não sou humano de verdade. Estamos disfarçados procurando um... Des... Des... Não, não sei falar essa palavra aí, não, velho. Com todo respeito. Mas vai ficar pra outro dia. O quê? Pra consertar nossa nave. Mas como vamos nos reconhecer disfarçados de forma magistral? Maldita seja nossa tecnologia esplêndida. Tachê, talvez eu nunca encontre meus amigos. Por favor, se você vira alguém que com certeza não seja terráqueo, e que eu peça a pessoa me encontrar na nossa nave. Outra, mas morro longe pra cacete também. Pergada até lá agora. Bip de nosso destino está em suas mãos. Tá. Deixa eu... Pegar o guarda aqui. Vamos, gente. Bate no guarda. Isso. Aê, pô. Já vamos já cumprir. Nossa, cumpriu um monte, hein, velho. Caramba. Eliminar inimigos. Essa daqui é de reunir alienígenas, tá? Essa daqui é de acompanhar. Acompanhar de entregas. Mais 50. E mais um nível, hein. Ah, na baixa. Relaxa. Só relaxa. Mais um nivelzinho. Mais um bocadinho de ataque. Um bocadinho de defesa. Isso daí. Vamos agora pra farminha de lesma. Coitada, não fez nada. A de patrulheira tá difícil de fazer. Toma, trouxa. Respeita. Calma. Isso aqui a gente tem que equipar as paradas nele. É claro. Vou pegar esse daqui. Esse bicho tem pouca vida. Bosta. E aqui eu vou botar... Deixa eu ver se ele tem alguma missão em particular aqui de alguma coisa. Não, não tem. Então pode ser qualquer, por enquanto, pode ser qualquer ataque aqui. Cara, eu vou deixando de... Um de corte. Um de corte. É, eu vou deixar de flecha aqui, porque o de flecha é de corte. Se precisar, a gente... Agora tem que... Ficar trocando aqui entre eles. Porque senão vai dar ruim. Cara, essas mãos estão tudo nível alto, velho. Maravilha. Muito bom. Já saímos de um lado lá. Onde é que é isso? Porque eu não faço ideia. Nossa, lá no começo do jogo, velho. Interessante. Só que aí eu não posso passar aqui, porque eu não tenho nenhuma forma aqui nada. Calma que, se eu não me engano, tem uma forma aqui que nada, velho. De quem que era? Manje... Ah, mano, é da lesma mesmo. Nível C, ela abre a sereia. Então tem que focar com a lesma mesmo, cara. Nem tinha prestado atenção nisso, cara. Se tivesse prestado atenção, já até podia estar com a sereia aí ativa, para a gente conseguir passar pelas águas. Realmente. De forma mais fácil e simples. Opa. Cadê a lesma? Isso. Venha. Isso. Morram vocês. Muito bom. Vou te matar. Seu merda. Isso. Já completamos dois. Abriu mais uma. Assete mais inimigos lentos. Tá bom. Já chegamos no D. Já vai abrir o ataque do... Do X ali para a gente. O patrulheiro também está quase passando, hein. Só dá dano de quantos anos, cara. Aqui é GG. Segura. Segurar. Carrega para deslizar rapidamente no rastro de gosma. De lesma. O rastro é a piccola de lentidão. Velocidade de movimento 100%. Custa 25 de mana. Isso pode ser interessante a gente passar. Se, caso diminuir... O custo de mana. Vai ser bem interessante. Vamos até dar uma olhada. Tá aqui. Não é aqui. Lesma. Aqui. Deixa eu ver. Tempo de carga. Bom... Ah, tá. Não diminui não, mas... Aumenta a velocidade. Não. Vamos aumentar isso aqui, ó. Que vai aumentar... A diminuir o tempo de carga. Que é muito bom. Críticos causam 50% de dano extra. Com certeza isso aqui é muito bom. Valismo. Isso. Isso daqui é fácil. Isso daqui é só a gente fazer isso aqui que já está suave. Então, é de boa. Nossa, hein. Olha, espalha bem, cara, ainda. Dá pra gente fazer... Um esquema maluco aí, hein. Com isso aí, hein. Não vou mentir não, hein. Dá pra gente... Dar uma olhada boa aí, cara. Deixa eu ver. Mas eu tenho que ir com você. Porque eu tenho que dar dano de contusão, cara. Porque aí abre o marombeiro. Abre o marombeiro maluco. Tá? Cara, por agora... As umas mordas daqui são tudo nível alto, cara. São tudo nível... Essa aqui é nível 2, mas eu não consigo chegar ali porque eu tenho que nadar. Então, pra gente tem que abrir a sereia. Quer dizer, às vezes não. Que é com a lesma. Aí isso daqui é nível... Nível 16. Nossa, aqui é nível alto. Não, é nível 16. Aí aqui, nível 18. Outra aqui, nível 13. Nível 13 já dá até pra gente ir, né. Dá... Interessante. Mas, cara. É só, ó. 30. E a gente tem que ir naquela missão ali também. Então, por isso que eu vou voltar ali pro meio. Ali eu tenho que aguentar um soco. Eu não aguento ainda não. Depois eu dou uma olhada como é que a gente faz isso aí. Só vamos mesmo. Só completar esse mapa ali pra cima. Porque isso já tá me deixando... Levemente irritado. Não ter aquele mapa completo ali pra cima. Aqui vai ter bicho, eu acho. Ah, não teve. Oxe. Ih, rapaz. É uma área diferenciada, hein. Uma área maluca aqui. Maluca doida. Tá, tem uma aqui que não dá pra vir. Tá, mais um teleporte. Esse aqui nem precisava, eu acho, hein. Cuidado. Terra afetada pela calamidade. Hum, entendi. Tem alguma coisa grande aqui, velho. Não sei o que é isso não. Vamos dar uma olhada. Ah, o laboratório da Octavia. Octavia. Ela é assistente da Octavia. Tá bom. Octavia, se eu não me engano, é a bruxa. Tá, por aqui não tem muito caminho, não. Tá bom, filho. Já salvou, já, pô. Já entendemos, já. Tá, bicho. Nossa, nível 20. Isso. Nossa, maluco. Faz isso aí. Isso, reúne os bichos. Cara, aqui, a gente pode tentar. Deixa eu ver. São... São três. Acho que dá, hein. Acho que dá. Se fizer um bem bolado aqui, dá. Só tem que estar com a minha mana cheia. Deixa eu só dar uma ideia aqui também. E ver o que eu posso fazer pela arqueira aqui. Pelo... 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 Pelo bagulho de flecha. Ah, já foi upado. Agora é só... Se ela chegar no ranking B. Tá. Deixa eu vir pra cá, que aqui é o terreno mais... Mais aberto. Nossa, eu tô quase morto já. Vixe, maluco. Ó. Vamos. De certo. Dei a boa, dei a boa. Ah, mas não deu a boa, velho. Por miserinha, cara. Se os bichos fossem nível mais baixo, dá, eu acho. Cara, nível muito alto. Que merda, velho. Dá pra matar esses bichos aqui? Não dá, infelizmente. Tem uma missão ali pra baixo. Vamos ver que missão é essa. Vou botar o ratinho, porque o ratinho tem um consumir ali. Dá pra gente voltar uma vida se aparecer mais bicho. A passiva da Ego, acho que volta mais money, né? O que é esse cara aí? Ah, tá. É aquele maluco lá. Da... Da... Da mais morra. Mas bom, é isso aí. Vamos deixar pro próximo vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui. Se tiveram gostado, deixam um like. Até a próxima. Valeu e falou! Boa! 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 Boa!